Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager, galera, bora jogar? Bom galera, eu tava dando uma olhada aqui, mandei fazer um monte de ouro, certo? Vamos pegar também alguns besouros, deixa eu ver o que que besouro que tem que entregar aqui, deixa eu ver rapidamente. Galera, a gente tá quase completando a mineração, ó, falta só aqui no negócio da casa ali que a gente tem que ver se aparece, velho. Aparecer ali na loja, a gente tem que comprar, aqui é um inseto, são 5 insetos na verdade, 5 abelhinhas, 5 borboletas e 5 fadinhas, fadinha é 5? É 5 de cara, bati aqui sem querer, aí tá formando aí, mas não, whatever, ó, pra 1, 2, 3, ah, tá vendendo esse aqui, esse cara tá vendendo isso, vai sair da frente, Deixa eu ver quantos que ele precisa, de 3? Nossa, vamos comprar, vamos completar esse cara aqui, tá? Porque tem que ficar fazendo vidro, cara, então é melhor comprar, a gente tem dinheiro bastante, ó, tem 2k, tá tranquilo. Agora com os... não, 3 de 30, são 30, nossa, calma aí, são 30. Vamos pegar, só pra dar pra ele, pronto, 30. Aê, palhaço, aê, agora aceita aqui. Aê, fico muito grato, ui, 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 ui. Vocês são uma floresta daqueles caras com picaretas, eu sou um deles, abestalhado. Uh, 2 baús, 2 baús. Ui, a gema gemosa e um monte de grana, ah, qual mais quest aí? Olá, amigo, amigo, tenho uma última missão. Qual é? Ela envolve um ovo de dinossauro, putz, cara, que da hora. Se eu conseguir esse ovo, serei capaz de proteger e cuidar da criatura. Amigos de dinossauro são os melhores. É, não diria isso não, viu, não sei se são não, viu. Vamos lá, vamos aqui nas Ilhas Novas, aqui, mano, eu quero ir nas Ilhas Novas, me deixa passar. Me deixa, me deixa, que hoje eu tô de bobirã, bobirã. Ups, não, aqui. Deixa eu pegar mais uma ponte aqui, ó. Faço sempre assim de duas, galera, porque aí dá pra andar de boa, tá ligado? E aqui tem um monte de coisa. Né, porque tem, sempre tem. Ai, 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 o que tá acontecendo? Nossa, eu tô ganhando o XP parado, velho, parado. Você tá doido. Deixa eu ver ali o que tem ali. Meu Deus, meu Deus, deixa eu passar aqui. Cara, tem que limpar esse terreno. Mas não adianta, galera. Mesmo que você limpar, ele cresce de novo. Ele só não cresce se você colocar a máquina. Entendeu? Ele cresce o tempo todo. Ai, meu filho. Pronto, vamos passar aqui outro caminho também, porque eu quero chegar nessas ilhas aqui, mano. Pronto. Vamos ver o que tem aqui. Há um segredo onde flores não vivem. Aqui? Acabar? Hum. Não sei. O que será? Qual o segredo será? Vamos aqui. Onde flores não vivem? Aqui, será? O pai é muito gênio, velho. Gênios, gênios. O pai é muito gênios. Ai, meu Deus do céu. Tem que fazer uma chave. Há um segredo onde flores não vivem. Eu fui nos caveiros, terrenos. É, tesouro. É, né? Tá bom. Ai, meu Deus. Minério. Esse aqui é minério. Esse aqui eu não posso deixar, não, galera. Porque senão não tem nem como andar aqui, cara. Chega uma hora que trava tudo. E outro, isso aqui é dinheiro, tá ligado? Dinheiro. Mané, 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 mané. Mané. É dinheiro, mano. Opa. Ó, o amuleto. O amuleto. Quase fazendo. Tá, beleza. Vamos lá pegar lá o nosso baú. A gente até esqueceu, né? Cadê ele? Ai, mano. Passa aí. Nossa. Tá muito fechado isso aqui. Tem que limpar tudo. Deixa eu pegar o baúzinho aqui. Vamos ver o que vem. Aê. Óculos de nerd. Meu mesmo. Aumenta em 20% o ganho de XP. Puts. Aí sim, velho. Troquei a cartola pelo óculos de nerd. Nossa. Aumenta 20% de ganho de XP. Agora a minerar ficou muito melhor, velho. Vamos forçar com a menina aqui. Olá, Marilene. É um prazer conhecê-la, amigo. Meu nome é Ana Banana. É difícil ser uma princesa nesse deserto. Tem uma flor cresce aqui. Minha princesa sem flor. É muito horrível. Acho que poderia me ajudar. Posso? Ai, ai, ai. Trazer flor pra ela. Eu tinha, mano. Eu acabei de vender. Eu tinha um monte de flor. Mas eu tinha um monte mesmo. Esse cara aqui, eu não sei ainda o que tem que fazer, velho. Se alguém souber aí os enigmas, galera, pode falar pra mim, tá? Eu não aceito dicas. Vamos ali na mesa? Eu nem mostrei essa mesa pra vocês, galera. É a livro? Ah, tem que ser cinco papéis? Vamos ver se a gente consegue criar algum encantamento. Vamos pegar mais um papel. Isso, cinco papéis. Olha aqui o nosso amuleto. Ganha 75% mais de recurso. Meu Deus do céu! Agora que deu mesmo! Vai limpando as áreas. Quando você estiver na última área, vai estar... A primeira vai estar vazia. Bom, agora que a barra tá grande, eu posso comer bastante, velho. Que antigamente eu tinha que comer pouco, porque a barra era pequena. Eu acho que se eu pegar um pote transparente e bater... Um pote transparente não, um copinho. Vou bater na vaquinha, eu acho que eu pego o leite, velho. Vamos no Minecraft. Minha p... Olha isso, olha isso, olha isso! Olha os níveis subendo! Olha os níveis! Olha os níveis! Deixa eu falar com a princesinha. Vai, pega logo isso aí. Vou falar com a princesa. Antes disso, deixa eu queimar essas pedras aqui, porque pedras são pedras. E aí, princesa? E aí, gurizada? Eu tô assistindo muito com ele. Que lindo! Que lindo! Muito obrigado! Espero que goste de animais. Isso vai ajudar ela a encontrar animais deles. O quê? O que é aqui? Como é? O que é isso? Encanta... Encanta... O quê? Encantamento da Ana. Não sei, não sei. Vamos ver a outra missão dela. Já que ajudou, quero te ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Posso fazer um tipo raro de roupa, que vai fazer os animais te amarem pra sempre. Tá bom? Traga os materiais pra mim, eu vou fazê-la pra você. Ah, tem que fazer isso aí? Mas como é que eu faço isso aí? Eu tenho que comprar essa técnica? Eu não boto fé. Eu tenho que comprar essa técnica, Marilady. Você vai fazer eu comprar essa técnica? Eu nem sei que técnica é essa. Cara, que técnica será essa de fazer essas coisas aí, velho? Bloquei a bota, bloquei a lua? Não sei, cara. Qual que eram as habilidades que eu queria, velho? Que eu esqueci? De comer, né? Ganhar XP comendo... Isso aqui é melhor. Porque eu como direto, 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 direto. Isso aqui é melhor, velho. Tem que comer. Furacidade. Ganhei 20% a mais de energia a comer. Nossa, isso aqui é a próxima. Agora, como é que eu desbloqueei aquilo ali, velho? Vamos lá, vou ver isso aqui. Cristal. Falta só cristais. Já, já, já vai dar. Vamos ver se tem algum item novo. Não, rabanete. Tá, tem um monte de besteira ali. Deixa eu ver aqui o livro que eu fiquei de fazer, lembra? Ó, vamos criar um livro aqui pra ver. Isso aqui, vamos criar couro. Vamos criar quatro. Ai, 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 vou bater na vaquinha. Ai, é 1.700. Isso aqui. Tem um velho ali e essa aqui. Eita, chambrela. O que que é isso? Nossa, nossa senhora. Nossa. Vamos ver o arco. Eu tenho pra fazer o arco, galera. E tenho pra fazer o cristal, velho. E agora? Vamos fazer os dois? Fazer o cristal primeiro. Olha lá, olha lá o livro. Aumenta em 15% a XP ganha. Nossa. Livro mofado. Olha. Couro e papel. Fibra. Acabei de vender. Puta vida. Acabei de vender fibra. Aqui, ó. Mas... Nossa senhora. Caro pra desgraça, velho. Caraca, mano. É caro pra caramba, velho. Opa. Olha lá o cristal. Ganha 100% mais recursos. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu fazer uma... Uma forja nova aqui. Porque tá sinistro, velho. Isso não tem... Não tem como, velho. Nossa. Mochila enorme, galera. Olha. Precisa de roupas reais. Ah! Isso aqui abre com roupas reais. Ah! Agora eu não entendi. Olha lá. Roupas reais. É isso aqui, ó. Vai abrir. Aí dá pra fazer. Manjei, filho. Manjei manjando, filho. Deixa eu fazer isso aqui. Opa. Aí, ó. Vamos ali falar com o velho. Pra ver o que ele tem na ilha dele lá. Antes de vender as coisas. Senão a gente tá vendendo coisa que de repente é pra quest, tá ligado? Vamos lá falar com o velho, galera. Vamos lá. Cadê? Ó. Tem essa ilha aqui. Que também a gente não sabe. O que ele faz nela. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver. Vai ver com raio? Ah! Aí ficou fácil, pô. Aí ficou fácil. Nossa! Aí ficou fácil. Tá, meu Deus. Deixa eu passar aqui, cara. Nossa, tá muito difícil de se locomover aqui, velho. Moedinhas, moedinhas. Deixa eu quebrar tudo isso aqui, tacar fogo em tudo. Aí. Pronto. Taca fogo em tudo. Ai, não. Baú não. Muito minério aqui, cara. Isso não tem nada de cavar. 372? O que significa isso? Um código pra alguma porta, né? Uhum. Deixa eu pegar e fazer também aqui, ó. Vou encorçar com o velho. E aí, velho. Coé, velho. É perigoso ir sozinho. Leve isso. Ô. Você tá me tirando? Eu sou uma piada pra você? Hã? Hã? Meu amigo pássaro me contou sobre a existência de ovos dourados. Nossa, eu tinha um, velho. É verdade mesmo. Em toda a minha vida, eu nunca vi um. Quer ver meu ovo dourado, velho? Ah, te peguei. Mas com certeza eu gostaria de ver. Ah, esse velho. Quem dera alguém jovem, incrível, bastante, encontrasse um para mim. E tem que ser jovem e incrível a pessoa pra mostrar o ovo pra ele. E aí, velho safado. Sai daqui, ô. Seu ousado, velho safado. E aí tem caminho pros dois lados. O que que é isso? Será, hein? Galáxia ancestral. Vixe Maria. Galáxia ancestral. Nossa, eu não vou agora não, velho. Galera, a gente vai nessa galáxia ancestral aí no próximo vídeo, hein, galera. Certo? Então, já sabe. Vocês gostaram? Tão gostando de Forager? Deixa aquele gostei. Certo? Clica no like, galera. É muito importante. Clica nesse like aí, velho. Por favor, cara. Só um clique. Certo? Se inscreve no canal pra ter mais vídeos aí de Forager e de outros jogos também. A gente joga muito Minecraft. Muitos jogos parecidos com Minecraft. Tá? Vai vir Stardew Valley. Vai vir Terraria. Vai vir muita série legal aí ainda. Beleza? Então já fica no jeito aí. Já fica esperto. E ativa as notificações também pra você receber, né? Senão o YouTube vai pensar que você não gostou do canal do House e vai parar de te notificar. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu! Vejo vocês no próximo vídeo. E aí